E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, no vídeo de hoje, aqui no nosso canal, tudo sobre YouTube, eu vou trazer uma dica de algo que tem acontecido bastante, aí eu tô vendo isso até em canais grandes, cara, tô assistindo alguns canais grandes e tô vendo vídeos com esse problema, e a pessoa não soluciona, às vezes por não saber do detalhe mesmo, não verificar os seus vídeos pra ver se tá tudo ok, e acaba acontecendo isso. Com essas novas regras aí do YouTube, alguns canais foram classificados como canais infantis, então esses canais que tem vídeos classificados como infantil, ele tem algumas restrições, você não pode salvar o vídeo em playlist, não tem a aba comentários, o alcance dele é diminuído, tem uma par de fatores prejudicando, então é complicado quando você esquece um vídeo assim, então verifica o seu canal pra ver se tem algum problema. Eu deixei um vídeo meu aqui como teste, já nesse jeito, pra vocês verem o que que acontece com ele, ó, esse aqui é o meu vídeo, eu coloquei ele como infantil, vou dar um clique aqui, isso acontece de forma automática também, por isso que vocês tem que observar. Olha só, o botão de salvar tá apagado, aparece aqui, ó, esta ação está desativada porque é conteúdo pra crianças, e os comentários do meu vídeo, ó, tá aqui, ó, estão desativados, eu não consigo também comentar, não consigo salvar o vídeo em playlist, e fora o alcance dele que totalmente é diminuído. E como que a gente vai solucionar isso? Bem, você vai lá no seu canal, esse aqui é um canal, é um vídeo do meu canal, tá, um canal de testes, vamos lá no canal, deixa eu fechar aqui, isso aqui é outra coisa, tá aqui o canal, você pode ir normal, tá, pode ir até pela sua foto aqui, ó, deixa eu ver, seu canal, ó, pode ser por aqui, você pode ir pelo YouTube Studio mesmo, que vai adiantar, pode ser esse YouTube Studio daqui, ou clicando na sua foto também tem o YouTube Studio aqui. Dá um clique no YouTube Studio, ele vai abrir a parte de vídeos, olha só, aqui, ó, você vai em vídeos, e vai selecionar, como só tem um vídeo aqui, porque é pra teste, ó, só tem um vídeo. Tá aqui o meu vídeo, você seleciona ele no lapizinho, quer ver? Aqui, ó, tem um lapizinho, dá um clique aqui, vai aparecer os detalhes do vídeo. Aí é onde a gente põe o título, descrição, você vai descer toda essa tela, e olha só aqui o meu canal, ó, o meu vídeo, marcado sim, é conteúdo para crianças. Por isso que ele tá falando aqui, ó, que os recursos foram personalizados e tal, as notificações não estão mais disponíveis, e a notificação, é, pra você ver, ó. Então você vai mudar pra não, aqui, ó, tá, se o seu vídeo não é pra criança, ele tá com isso, como tá acontecendo bastante, você vai mudar aqui pra não, e vai clicar em salvar. Vamos lá, dá um clique em salvar. Pronto, ó, já sumiu até aquela observação que tava aqui, pronto, não é pra crianças. E aí, beleza, ele já entendeu isso aqui, agora o que que você faz? Vamos lá testar no nosso canal, eu vou voltar aqui, eu vou clicar na foto, seu canal, eu vou entrar no meu vídeo pra ver se já mudou tudo. Cliquei no vídeo, olha só, já posso salvar em playlists, tá aqui a aba de comentários, apareceu até os comentários, tudo perfeito, alcance dele, tudo normal. Então é isso, dá uma olhada nos seus vídeos, vê se não tá com isso, cara, tenta, é, entra mesmo no vídeo, tá, pra você saber. E, se possível, é, altere o quanto antes, porque isso tá prejudicando o seu canal, se você tem muitos vídeos, com certeza tá prejudicando, beleza? Então, é isso, antes de ir, eu gostaria de, é, além de pedir pra vocês, né, deixar um gostei, pra ajudar vocês, é, ir no meu outro canal, que é esse aqui, ó, dicas simples e tutoriais. Que lá, eu dou dicas, é, diversas sobre várias coisas, não só sobre YouTube, mas sobre áudio também, sobre edição. Esse aqui é um canal mais completo, e esse aqui é mais focado no YouTube, ó, esse aqui tem vários vídeos sobre vários recursos. Então, é isso, eu agradeço a companhia e a atenção de todos, e nos vemos na próxima. Adiós! E aí